Confira os principais filmes originais que na Netflix em 2023. A Netflix confirmou a data de lançamento de diversos filmes originais que entrarão em seu catálogo nesse ano. Mistério em Paris com Adam Sandler e Jennifer Aniston estreia em 31 de março, Demo Ter com Jennifer Lopes estreia em 12 de maio e Resgate 2 com Chris Enzoort estreia em 16 de junho na plataforma de streaming. Mais guerreiras, conheça o drama de época francês que estreia em breve na Netflix. Procura-se Gonquer, 1301. Jung é, 2001. Certas pessoas, 2701. Um casal e suas famílias examinam o amor moderno e dinâmicas familiares em meio a conflitos culturais. Expectativas da sociedade e diferenças de geração nesta comédia de Kenia Barris. Pamela Anderson, Uma História de Amor, 3101. Destemido, 0302. Biro Horácio, Lenda da NBA, 0802. Na sua casa ou na minha, 10 de 02. Debbie, Rizu Idarspoon, e Peter, Ashton Kutcher, são melhores amigos, mas não têm absolutamente nada em comum. Ela adora a rotina que tem com o filho em Los Angeles, e ele não consegue viver sem o agito de Nova York. Pelo menos, era assim até o dia em que decidiram trocar de casas por uma semana. Fantasma e Sia, 2402. Luthor, O Cair da Noite, 10 de 03. Um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive John Luthor, Idris Elba, está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia. Luthor decide fugir da prisão para terminar o trabalho custe o que custar. The Magicians Elefante, 1703. Mistério em Paris, 3103. Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer uma agência de investigação particular decolar. Mas, quando um abastado amigo é raptado no próprio casamento, começa um caso peculiar de sequestro internacional. Guia de Viagem para o Amor, 2704. Após um término de relacionamento inesperado, uma agente de viagens, Rachel Lee Cook, aceita a missão de trabalhar disfarçada e obter informações sobre o turismo no Vietnã. No caminho, ela encontra aventura e romance com o guia de turismo local, Scott Lai. Até que o casal decide mudar de rumo para explorar a vida e o amor bem longe dos pontos turísticos mais badalados. Demuthor, 1205. Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina. Resgate 2, 1606. Após sobreviver aos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário embarca em mais uma missão mortal, resgatar a família de um implacável criminoso. Clonar um Tyrone, 2107. Uma série de eventos misteriosos leva um trio inusitado, John Boyega, Jamie Foxx e Theona Perras, a uma grande conspiração governamental nesse suspense de ficção científica. Eart of Stone, 1108. Raquel Stone, Gal Gadot, é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global. Que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso, e mais perigoso, dessa instituição. LIFT, 2508. Um grupo de criminosos internacionais formado para impedir um ataque terrorista precisa executar a missão dentro de um avião, em pleno voo. Dancel, 1310. Uma donzila concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que conspe fogo, ela precisará usar sua inteligência e perseverança para sobreviver. Pain Wastlers, 2710. De Kler, 1011. Depois de um erro com consequências desastrosas, um cruel assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional. Mas, para ele, não é nada pessoal. A FAMILY AFAIR, 1711. Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, Jui King. Sua mãe, Nicole Kidman, e seu chefe astro de cinema, Zac Efron, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade. Leo, 2211. Leav De Wood Bend, 0812. Notícias de um apagão misterioso estragam as férias em família em Long Island. Quando a ameaça se intensifica, todos precisam abolar uma estratégia para sobreviver à possível crise enquanto tentam encontrar um lugar no mundo em colapso. Saiba mais sobre séries e filmes. Mais Oli Murders in the Buying, Mary Streep é confirmada no elenco da terceira temporada. Mais tarde, saiba quando estreia o drama psicológico protagonizado por Cate Blanchett. Mas a alquimia das almas, conheço o drama protagonizado por Lee J. El-Walk Go-Yong Jung.